Um homem foi preso em flagrante pela polícia militar acusado de furtar uma distribuidora de água na Vila Nova, na área central de Londrina. Foi hoje de manhã. Os acusados já tinham invadido o local no final de semana. Um dos suspeitos do furto estava dentro da viatura da polícia militar. Já o segundo suspeito teria fugido antes da chegada da PM. A movimentação se concentrou em frente a um barracão na rua Duarte da Costa. Um familiar do proprietário do barracão contou que a dor de cabeça com a ação dos bandidos começou no último final de semana. No final de semana furtaram televisores, bujão de gás, porque eles conseguiram levar computador. No meio do caminho ainda derrubou alguns computadores no meio do caminho aqui. E provavelmente achou que foi muito fácil e voltou. Só que daí eles colocaram uma seguradora que foi muito ágil, chegou a tempo e aí pegaram. O policial também chegou bem rápido e acabou pegando um aqui na rua e o outro fugiu. Mas já tem um na viatura ali. Já está preso. Agora vamos ver se a gente consegue recuperar os produtos, pelo menos. O parente da vítima acredita que um dos suspeitos tenha pulado o muro, já que não havia sinais de arrombamento no portão. Eles pularam no muro do lado, que é baixo, né? E provavelmente jogava para o lado de cá e o outro arrastava e levava sentido à favela ali. Provavelmente foi naquela favela próxima ali, né? Para a polícia militar, o rápido acionamento a 190 garantiu a efetividade do trabalho dos PMs, com o indivíduo preso em flagrante. Foi acionada a polícia militar que rapidamente chegou no local e conseguiu prender o indivíduo que estava no interior do estabelecimento. Tudo indica, pelo modus operandi, né? Que se constatou que havia um indivíduo na parte externa, talvez fazendo justamente a observação, quanto a eventual aproximação de viaturas e que tinha se evadido. Mas esse indivíduo acabou sendo preso, o que demonstra. E quando a informação chega rápido para a polícia, né? A resposta da polícia, ela é sempre rápida. E, coronel, claro que quem tiver informações desse outro suspeito que teria fugido, pode acionar o 90 também. Claro que sim. Acionaram o 90, até porque nós estamos com as nossas equipes de inteligência empenhadas, né? Para tentar justamente a diminuição dessa prática de furtos que vem sendo realizada. Já conseguimos uma diminuição bastante acentuada, mas temos que continuar lutando para que essa redução, ela prossiga.